Pode. Então, esse ano o evento foi um evento muito legal, com grande quantidade de amostras. Foi um ano difícil para fazer café especial, mas os nossos produtores da Expo Cacer superaram as expectativas e trouxeram muitas amostras. E nós, da família Beloni, também, graças a Deus, conseguimos conquistar os três primeiros lugares na categoria Cereja Descascada. Então, a gente está só felicidade hoje. Muito, muita alegria. Está agora em Uberlândia, que é da região do Cerrado Mineiro. Esperamos estar lá também. A Expo Cacer está tentando, cada vez mais, estar próximo ao seu cooperado, investindo na qualidade, investindo na sua equipe. Eu acho que a gente está tendo ótimos resultados com isso. Agradecer a presença de todos, da imprensa também, que sempre está apoiando nossos eventos. É um grande parceiro a nossa imprensa de patrocínio. Então, a Expo Cacer só tem a agradecer. Muito obrigado. A Expo Cacer se destaca por recordes e recordes. E esse ano foi diferente, apesar de uma safra muito desafiadora. Nós tivemos 217 amostras inscritas na etapa campeões Expo Cacer. E o resultado foi fantástico. Cafés diferenciados, cafés muito autênticos, muito firmes. E nós ficamos realmente muito felizes com o resultado. Ficamos realmente muito felizes por reconhecer o nosso cooperado, que ano a ano tem desbravado prêmios e prêmios. E até chegar aqui, o produtor tem que realmente se dedicar. E cada etapa para a produção de café especial exige propósito do produtor. E propósito tem a ver com dedicação, tem a ver com atitude. Então, a primeira coisa, o produtor precisa querer estar ali para começar a fazer o que tem que fazer para melhorar os aspectos do café, para conseguir atingir as melhores nuances, notas sensoriais. Até chegar aqui, o produtor tem que realmente se dedicar. E cada etapa para a produção de café especial exige propósito do produtor. E propósito tem a ver com dedicação, tem a ver com atitude. Então, a primeira coisa, o produtor precisa querer estar ali para começar a fazer o que tem que fazer para melhorar os aspectos do café, para conseguir atingir as melhores nuances, notas sensoriais.